Música Lote número 6 é uma onda CR-VN modelo 2009 CR-VN modelo 9, incrementamento de 500 em 500 reais Lote número 6, eu tenho 25 e meio, está em pregão Lote 6, 25 e meio, 26 agora 26 mil, lote número 6, 26 eu tenho 26 do Lima 26 essa CR-VN modelo 2009, 26 e meio 26 e meio, lote número 6 eu vou vender 27 mil, 27 eu tenho 27 mil reais do Lima 27 mil oferta online, 27 mil reais do Lima Aguardo, 3 segundos de Sinai, 27 mil reais vendido online Lote número 241 é uma CR-VN XL10 É sinistrada, é pequena, monta, incremento É de 500 e 500 e o Pardal, está mandando 22 e 500 eu tenho online, que ainda mais 22 e 500 online, oferta por enquanto 22 e 500, 22 e 500 eu tenho e vou vender Do Luma, 22 e 500 eu tenho online, uma oferta por enquanto 22 e 500, 23 mil 23 oferta online do Jorge Do Luma e 500 também online Do Luma, 23 e 500 eu tenho online, oferta por enquanto 24 e 4, 24 mil online eu tenho e vou vender Do Luma, 24 mil online, oferta por enquanto 24, 24 eu tenho online e vou vender Do Luma e 2, é o lote 241, 24 mil reais Online, oferta e Sinai, venda online, 24 mil Lote 71, é uma CR-VN XL10 de leilão 23 mil reais oferta online Quem dá mais, 23 eu tenho, oferta online por 500 23 e 500, 24 mil, 24 eu tenho e que 24 oferta online Não mais, 24 eu tenho, oferta online quanto? Quem dá mais, 24 mil, 24 eu tenho, oferta, oferta online por enquanto Não mais, e 500, 25 mil, 25 eu tenho, oferta auditório Quem dá mais, 25 mil, 25 eu tenho, oferta auditório por enquanto Não mais, 25 e 25 eu tenho, oferta auditório por 500 online 25 e 500 eu tenho, oferta online Não mais, 25 mil e 500 eu tenho, oferta online E se não mais é contografar will Luma 25 e 500 eu tenho, oferta online por enquanto E se não mais é contografar will Luma 26 eu tenho, alberta online por enquanto E se não mais é contional, dori uma 26 mil reais eu tenho, alberta online por enquanto E 500, 26 em 500 eu tenho Alberta online, e se não mais é contional Dori uma, 26 em 500 eu tenho Alberta online, e se não mais é contional Dori duas e 26 mil reais, é contional online Lote número 224 É uma CRV LX 1111, tá na tela CRV, o incremento é de 500 e 500, eu tenho uma oferta online de São Paulo, oferta 28 mil e 500 reais, oferta online, e quem ainda mais? 28 e 500 eu tenho online, oferta tá na passarela CRV 1111, 28 e 500 é online, 28 e 500 eu tenho online na maior oferta por enquanto, 28, 29 mil e 500 também online, quem arredonda? 29 e 500 eu tenho online, oferta por enquanto, 29 e 500, 29 e 500 é online mesmo, 29 e 500 eu tenho online CRV 1111, 29 e 500 eu tenho e vou vender, do Liuma, autorizada a venda de 30 mil e 500 também online, 30 mil e 500 online, 31 mil, 31 mil reais online, oferta e vou vender, do Liuma, e tenho uma oferta online, por enquanto, 31 mil, 31 mil reais eu tenho online, oferta e se ninguém mais eu vou vender, Dona e duas e 31 mil reais, online, oferta e venda, 31 mil. Lote número 44, é uma CRV 1111 em leilão. 18 mil e 500 reais, oferta online, quem ainda mais? 9 mil, 19 e 500 eu tenho, 20 mil reais, 20 mil e 500 também, 20 mil e 500 eu tenho, quem ainda mais? 21 mil, 21 mil e 500, 22, 22 eu tenho, oferta, oferta, auditório, por enquanto, e 500 online, 23 e 500, 24 mil, 24 eu tenho, oferta auditório, por enquanto, quem ainda mais? 24, oferta auditório, não mais, 24 eu tenho, oferta, oferta auditório, e 500, 25 mil na direita, 25 eu tenho, e 500, 26 mil, 26 eu tenho, oferta, oferta auditório, e 500 de pé, 26 e 500 eu tenho, oferta auditório, por enquanto, não mais, 26 e 500 eu tenho, oferta auditório, 27 mil agora, 27 eu tenho, oferta, 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 casal, por enquanto, 27 mil reais, eu tenho, não mais, 27 e 500 voltou, 27 e 500 eu tenho, Oferta auditório 28 mil 28 eu tenho Oferta, oferta auditório por enquanto Não mais, 28 eu tenho Oferta auditório por enquanto Quem dá mais que 28 mil 28 mil reais eu tenho Oferta, oferta auditório E se não mais eu vou vender Uma, 28 mil reais eu tenho Oferta auditório E se não mais eu vou vender Dole duas e 28 mil reais E se não mais é venda, casal Lote número 10 É uma CRV LX 1212 Tá na tela CRV O incremento é de 500 e 500 Eu tenho uma oferta de Carapicuíba Mandando 42 mil e 500 reais Eu tenho de oferta, oferta online E se não mais, 42 e 3 43 é online, 43 e 500 43 e 500 eu tenho de Dracena 44 mil 44 mil online, oferta e se não mais 44 mil, não, até CRV 1212 44 mil reais online Ninguém mais, 44 online Eu tenho e vou vender Dona uma, 44 mil online Amor oferta por enquanto 44, 44 mil online Oferta e se não mais eu vou vender Dona duas e 44 mil reais online É venda, 44 mil online Ótima 230, tá na tela CRV 288 em leilão O incremento é de 500 e 500 20 mil e 500 eu tenho oferta online Por enquanto, a sinistra pequena monta 20 mil e 500 eu tenho A oferta online, 21 eu tenho A oferta online Quem dá mais? Ó que filé 21 e 500 eu tenho 21 e 500 eu tenho 22 mil 22 eu tenho Sinistro pequena monta 23 eu tenho 23 eu tenho Oferta auditório Quem dá mais? 23 mil 23 eu tenho A oferta comigo por enquanto Não mais 23 eu tenho A oferta auditório por enquanto Quem dá mais? 23 eu tenho A oferta auditório por enquanto Alô mesa 23 e 500 Eu tenho auditório 23 e 500 eu tenho E vou vender Dona uma 23 e 500 eu tenho A oferta, oferta auditório E se não mais eu vou vender Dona e duas É venda Lote número 124 CRV 288 leilão Sinistro pequena monta 16 e 500 eu tenho O incremento é de 500 e 500 16 e 500 eu tenho A oferta, oferta online por enquanto 17 mil online 17 eu tenho A oferta online por enquanto Quem dá mais? 17 eu tenho A oferta e 500 17 e 500 eu tenho 17 e 18 mil E 500 18 e 500 eu tenho 19 mil 19 eu tenho A oferta, oferta auditório Não mais 19 e 500 eu tenho 19 e 500 eu tenho A oferta auditório Dona uma 20 mil online 20 mil reais A oferta online 20 e 20 eu tenho A oferta online E vou vender E 500 20 mil e 500 eu tenho 21 online 21 mil reais online Eu tenho e vou vender Uma 21 mil e 500 21 e 500 eu tenho A oferta auditório E se não mais Eu vou vender 21 e 500 eu tenho A oferta auditório E se não mais Eu vou vender 20 e 2 E 21 mil e 500 É venda O DJ MC Gente, enfim Lote número Lote número 269 É uma CRV EXL 2008 2009 É sinistrada É pequena monta CRV Olha que filé É o tio É o tio mandando 19 e 2 e 4 agora 19 e 600 eu tenho online 8 e 20 mil 20 e 20 mil De Santa Catarina Oferta 20 e 20 mil 20 e 20 mil Quem dá mais 20 e 200 agora 20 e 4 e 6 20 e 600 eu tenho online Oferta por enquanto 20 e 6 20 e 600 eu tenho online Mesa 20 e 608 Quem arredonda 20 e 800 eu tenho online 21 arredondou E vou vender Dona e uma 21 mil reais Eu tenho online Oferta de Santa Catarina 21 mil reais Online vou vender Dona e duas E 200 21 e 200 Também online Dona e uma 21 e 200 eu tenho online 4 21 e 400 eu tenho Santo André Dona e uma 21 e 400 eu tenho 6 21 e 608 21 e 800 eu tenho online E vou vender Dona e uma 21 e 800 eu tenho online Oferta por enquanto E se não mais Eu vou vender Dona e duas E dois 22 eu tenho 22 eu tenho de Floripa Dona e uma 22 online E 200 22 e 2 é online Dona e uma 22 e 200 online Oferta E se não mais Eu vou vender Dona e duas E quatro 22 e 400 eu tenho online Oferta por enquanto Dona e uma 22 e 4 eu tenho online Oferta e vou vender E seis 22 e 600 eu tenho 22 e 6 Dona e uma 22 e 6 online Oferta e se não mais Eu vou vender Dona e duas Tem R$ 22.600,00 online, oferta, venda R$ 22.600,00. Rote número 157, está na tela? É uma CRV XL1111, está aí a CRV, é bonita. O incremento é de R$ 500,00 e R$ 500,00, eu tenho uma oferta online, R$ 24.500,00, R$ 25.500,00, R$ 26.500,00 online, R$ 27.000,00 também online, R$ 27.000,00 oferta online, quem dá mais? R$ 27.000,00, eu tenho online, oferta por enquanto do William, R$ 27.000,00, eu tenho online na maior oferta, e quem dá mais? R$ 27.27,00 e R$ 5,28.000, R$ 28.000,00 é de Guarulhos, R$ 28.000,00, eu tenho online, oferta por enquanto, e quem dá mais? R$ 28.000,00, eu tenho CRV1111, R$ 28.000,00, eu tenho online na maior oferta, por enquanto mesmo, R$ 28.000,00 eu tenho online, R$ 28.000,00 online, e vou vender, Dole uma autorizada a venda 28 mil reais eu tenho na CRV Oferta online, ensina mais Eu vou vender dole duas E 28 mil reais online A maior oferta é venda online Onda, CRV Daí, flex 14,14, sinistro Pequena monta, o incremento 15,500 eu tenho Oferta online, o brinquento 36,500 eu tenho Olha que beleza, vem de rena 36,500 eu tenho Oferta online por enquanto Tá na passarela, olha que beleza 37 mil eu tenho online 37 direto É o Playmobil de São Gonçalo Mandando oferta 37,500 eu tenho 37,500 eu tenho Quem dá mais 37,500 eu tenho Clodoval tá mandando oferta 37,500 eu tenho Oferta online por enquanto Não mais 38 mil 38 eu tenho Oferta online por enquanto Quem dá mais 38 eu tenho Oferta online Não mais 38,500 eu tenho Pode ir mais de rena Isso 38,500 eu tenho Oferta online Quem dá mais 38,500 38,500 É sinistro, é pequena monta Olha que filé, hein 38,500 eu tenho Oferta online por enquanto Não mais 38,500 eu tenho Oferta online 38,500 eu tenho Alô, mesa A maior oferta por enquanto 38,500 eu tenho Oferta é online Vou vender 38,500 eu tenho Oferta online Não mais 38,500 reais Oferta online E se não mais eu vou vender Autorizada a venda Dole uma 38,500 eu tenho Oferta online por enquanto E se ninguém mais eu vou vender Dole duas e 38,500 reais É venda online É, e a saideira de hoje É, olha que filé Honda HRV EXLCVT 15,16 É automóvel Tá na passarela Tá aí HRV 15,16 O incremento É de mil e mil Aí Eu tenho uma oferta de franca 53,000 reais Eu tenho de oferta Vem na lenta Olha aí 53,000 É o último, né Antônio Nesse você sai vazado Tá certo 54,000 reais Eu tenho online Delaça Tuba 54,000 online Eu tenho 54 Pra próxima, né Uma boa sorte na próxima 55 online Obrigado pela presença Um bom retorno 55,000 online Eu tenho 55 55,000 reais Oferta online por enquanto 55,000 online Eu tenho que ainda mais 55,000 online É o lote 249 HRV EXLCVT 15,16 55,000 reais Eu tenho online Oferta E seis online 56 entrou o primeiro online De franca 56 eu tenho online Oferta por enquanto 56 eu tenho online Oferta mesmo E vou vender Do Luma 57,000 online Autorizada a venda Do Luma 57,000 reais Oferta online Por enquanto 57 E se ninguém mais Eu vou vender Do Luma E duas E 57,000 reais Online Oferta Se ninguém mais Eu venda online 57,000 Oi Pará Satuba Com isso Senhoras e senhores Agradece mais uma vez A presença de todos vocês Bem como quem estava Participando online Lembra dos senhores Que nosso próximo leilão Na quarta-feira No pátio de Santa Márbara do Oeste Muito obrigado a todos Um bom final de semana Um bom retorno a todos E está encerrado o leilão De 204 Honda HR-V 19,20 Sinistro Pequena Monta Recuperado E roube Burdo O incremento É de mil e mil Eu tenho oferta online 64,000 reais Oferta online Quem dá mais 65 eu tenho online 65 mil eu tenho Oferta online P6 também online 66 mil eu tenho Oferta online por enquanto Não mais 66 e 7 67 mil Oferta auditório Quem dá mais 67 mil 67 eu tenho Oferta auditório por enquanto Não mais 67 mil reais eu tenho Oferta auditório E se não mais eu vou vender Doriana 67 mil reais eu tenho Oferta auditório E se ninguém mais eu vou vender E oito online 68 mil reais Oferta online E se não mais eu vou vender Doriana 69 mil 69 eu tenho Oferta auditório por enquanto E se não mais eu vou vender Doriana 69 mil reais eu tenho Oferta auditório E se não mais eu vou vender Dole duas e 69 mil É venda De a saideira de hoje De a saideira de hoje É uma CRV XL 1212 É sinistrada É média Mundo E incremento É de 500 e 500 reais Está na tela É o Jibamaki Mandando 29 e meia 30 mil E 500 online 31 mil reais Eu tenho Entro online 31 e 531 Tem 532 online 32 oferta online Do Caio E 500 também online 32 e 500 Eu tenho online E ainda mais E 3 33 eu tenho online Oferta por enquanto 33 33 eu tenho online E 500 33 e 500 é do Mundo Brutus 33 e 500 é online E ainda mais 33 e 500 eu tenho online Oferta por enquanto E 4 E 500 também É o delegado do Rio de Janeiro Estava assumindo o delegado 34 e 500 35 mil 35 mil é do Brutus 35 eu tenho 35 é online 35 mil online Oferta E ainda mais 35 mil Eu tenho online Oferta por enquanto Na CRV 35 mil Dá um tempinho aí Segura aí Pede para ele esperar um pouquinho 35 mil e 500 online 35 e 500 eu tenho online 35 e 500 Oferta online E ainda mais 36 eu tenho 36 eu tenho do Brutus 36 eu tenho online Oferta por enquanto 36 é online mesmo 36 eu tenho online Na CRV E vou vender Dole uma Autorizada a venda 36 eu tenho online A maior oferta por enquanto Bom discorso até terça 36 eu tenho online E vou vender Dole duas E 36 mil reais Online Oferta Venda online 36 mil Vendido online Com isso senhoras e senhores Muito obrigado a todos O Leleur agradece A presença dos senhores Bem como quem estava Participando online Lembrando os senhores Que na semana que vem Leilão aqui na terça-feira Quarta e Santa Bárbara do Oeste Sexta e sábado Aqui em Utinga Muito obrigado a todos Um bom retorno Um bom descanso E está encerrado o leilão Veículos recuperados De sinistro Pequeno e média monta Peço atenção Senhores que leiam Com atenção Aí veículo recuperado De roubo e furto Tem alguns aí Com chassi remarcado Veículos de colisão Saldo de enchente Leiam com atenção Agora veículo sinistro Lote 180 É bonito Passa passe Aí ó Que beleza Aí ó Está vendo Ó que beleza Andando É uma HRV 188 Em leilão É sinistro É pequena monta É recuperado Em roubo Ou furto Aí Beleza Hein O incremento É de mil em mil Vem de Manaus A oferta Olha que beleza Alô Manaus Está chovendo ou não? Já passou a hora Está quase chegando A hora da chuva lá 63 mil reais A oferta online Quem dá mais 63 mil Sinistro Pequena monta 63 eu tenho A oferta online Por enquanto Não mais 64 64 eu tenho Oferta auditória Por enquanto 64 mil reais Eu tenho A oferta Oferta auditória Por enquanto Não mais 64 mil reais Eu tenho A oferta auditória Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dole uma 64 mil reais Eu tenho A oferta Oferta auditória Por enquanto E se ninguém mais Eu vou vender Dole duas É venda Lote número 430 É uma HRV XCVT 1818 É sinistrada É pequena Monta o incremento É de mil e mil Está na tela Eu tenho uma oferta Do David 54 mil reais Eu tenho na HRV E quem dá mais 54 mil online 54 mil online Eu tenho 54 mil 54 mil online Oferta 54 e vou vender Dole uma Autorizada a venda 54 mil online Oferta na HRV E se não mais Eu vou vender E 5 55 mil online Eu tenho Vou vender Dole uma Daniel Elvis Mandando oferta 55 mil online Eu tenho Sem ninguém mais Eu vou vender Dole duas E 55 mil reais Online Oferta Venda online 55 mil Lote 56 Foi retirado Do leilão Lote 57 20 LCs 2003 4 Em leilão Está na tela 6 mil 600 reais Oferta online Quem dá mais 6,6 eu tenho A oferta online Por enquanto Não mais 6,6 eu tenho Aí oito 6,7 mil 7 mil reais 2,2 eu tenho 7,2 Oferta e 4 7,4 eu tenho Oferta online Por enquanto Não mais 7,4 eu tenho Oferta online E se não mais Estou pegando Dole uma Dole uma Oito mil reais Eu tenho Oferta online E se não mais Eu vou vender Dole duas Oito mil reais Agora Oferta online É venda Lote 47 20 EX25 5,5 leilão 7,8 mil reais Não mais Não mais E quatro 9,4 online 9,4 eu tenho E seis Também online 9,6 eu tenho Oferta Oferta 9,8 9,8 Eu tenho 10 mil 10 mil reais Oferta online Por enquanto Não mais 10,10 eu tenho Oferta online Mesas 10 mil reais Oferta online Por enquanto Não mais E dois E quatro 10,4 eu tenho Oferta online 10,4 eu tenho E vou vender Uma 10,4 eu tenho Oferta online Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dole duas É venda online Lote 99 Na tela 20 EX25 6,4 reais Oferta online 6,6 6,8 7 mil 7 mil reais Eu tenho E dois 7,4 7,4 6,7,8 7,8 Eu tenho Oferta auditório 7,800 Eu tenho Oferta Oferta auditório Por enquanto Não mais 8 mil online E 200 online 8,2 eu tenho E quatro Voltou 8,4 eu tenho Oferta auditório Por enquanto Não mais 8,400 eu tenho Oferta auditório 8,400 eu tenho Oferta auditório E se não mais Estou pegando 6 online 8,6 eu tenho Oferta online E oito Voltou 8,8 eu tenho Oferta auditório Por enquanto E se não mais Estou pegando Oferta auditório Vou vender Uma 8,8 eu tenho Oferta auditório E se ninguém mais Eu vou vender Dou-lhe duas E oito mil e oitocentos reais E se não mais É venda Lote número Lote número 203 É o Honda Fit EX 20056 Está na tela Eu tenho Uma oferta online É do Massal 9,400 reais Eu tenho De oferta Oferta online Que não mais 9,4 e 6 online 9,600 eu tenho 9,6 e 8 9,800 eu tenho Plataia 9,800 eu tenho 9,8 Oferta por enquanto 9,800 eu tenho Oferta plateia Quem é redonda 9,800 eu tenho Por enquanto Mesa 10,000 10,000 de xadrez Entrou online 10,000 10,000 entrou online Primeiro 10,000 reais online Vou vender Do Lima 10,000 reais Oferta online 10,000 online Oferta por enquanto E se ninguém mais Eu vou vender online Dou-lhe duas E 10,000 reais online Oferta Se não mais É venda online 10,000 Lote número 28 Honda Fit EX256 Em leilão Viu o que você acha 10,400 Oferta online Quem dá mais 10,000 e 4 Oferta Oferta online Por enquanto Não mais 10,400 eu tenho Oferta online 10,400 por enquanto Amor Oferta Oferta online Não mais 10,400 Uma 10,400 eu tenho Oferta online Por enquanto E se nem seis Eu tenho 10,600 eu tenho Online Vou vender Dou-lhe uma 10,600 eu tenho Oferta Oferta online E se ninguém mais Eu vou vender Dou-lhe duas 10,600 reais É venda online Lote 59 Fit LX267 Leilão Saldo de gente Partes elétricas E mecânicas Por conta E risco De quem comprar Aí o Ronda Fit Tá na tela 7,800 reais Oferta De Santo André 7,800 eu tenho Quem dá mais 7,800 8,800 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 eu tenho 8,800 eu tenho 8,800 8,800 de Jacareí 8,800 8,800 8,800 eu tenho 8,800 eu tenho 8,800 eu tenho Só um minutinho Que eu quero ver se está atualizada a página 8,800 eu tenho 8,600 eu tenho 8,600 eu tenho Atualiza a página Atualiza a página por favor 8,600 eu tenho 8,600 eu tenho Oferta Saldo de enchente 8,600 por enquanto Não mais A Loja Careí 8,600 eu tenho Oferta por enquanto Não mais Tá na cara do gol Tá na cara do gol 8,600 8,800 eu tenho E vou vender Dole uma 8,800 eu tenho Oferta de Campinas E se não mais Eu vou vender Dole duas É 8,800 E se não mais Tempo da internet É vendar Lote 150 FITI EX 2007 8 Sinistro Pequena Monta Recuperado De golpe Furto 11,400 Oferta online Quem dá mais 11,400 11,400 eu tenho Oferta online Por enquanto Não mais 11,400 eu tenho Oferta online Tá na cara do gol Também 11,400 11,400 eu tenho 11,600 eu tenho Oferta online Não mais 11,800 eu tenho Oferta online Por enquanto 11,800 eu tenho Oferta online 11,800 eu tenho 11,800 eu tenho E vou vender Dole uma 11,800 eu tenho Oferta online Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dole duas 11,800 reais E se não mais É venda online Lodge 42 Lodge 42 LX Flex 278 Leilão 11,400 reais Oferta online Quem dá mais 11,400 11,400 eu tenho Oferta online E se não mais Eu vou vender Dole uma 11,400 e 6 Se não mais Se não mais eu vou vender Dole uma E 6 12,600 eu tenho Oferta auditória E se não mais eu vou vender Uma 12,600 eu tenho Oferta auditória E se não mais eu vou vender Dole duas É venda Lodge 146 20 LX 2,99 Leilão É sinistro 390 reais Referente a logística Por conta de quem comprar O incremento é de 500 Em 500 Eu tenho 16,500 reais E se ninguém mais Eu vou vender Dole uma 17,000 17 Eu tenho Oferta auditória E se não mais Eu vou vender Dole uma 17,000 reais Oferta auditória E se ninguém mais Eu vou vender Dole duas E 17,000 reais É venda Lodge número 88 É o Fit LXL Flex 10,10 É sinistrado É pequena monta Recuperado de roubo e furto É filé bonito Tá na tela É pequena monta O Fit 16,800 reais Eu tenho de oferta Oferta online E venda mais 16,800 online Oferta por enquanto 16,800 16,800 online Quem arredonda 16,800 17,000 Arredondou E vou vender Uma E 200 17,200 Oferta online E vou vender Dole uma 17,200 online Oferta e quadro 17,400 Eu tenho no Fit E vou vender Dole uma 17,400 e seis 17,600 também online 17,600 online Oferta dole uma 17,600 eu tenho 17,600 online E se não mais Eu vou vender Doni duas E 17,600 reais E 17,600 reais É pequena monta É pequena monta Recoberado E roubo E furto Tem oferta 20,500 reais Oferta é online 20,500 Sinistro Pequena monta 20,500 reais E se ninguém mais Eu vou vender Dole uma 20,500 reais Oferta online E se ninguém mais Eu vou vender 20,500 reais Eu tenho E se não mais Eu vou vender 20,500 reais Oferta online É brincadeira De mês Também Viu meu 3 horas De mês Ele deixa 15 segundos 20,500 reais E se não mais Dole duas E 20,500 reais É venda Põe venda Põe venda Lote 179 20 Twist 12,13 Em leilão O incremento De 500 E 500 Eu tenho Oferta online 19,000 reais Quem dá mais 19,000 eu tenho 19 oferta online Por enquanto Não mais 19 eu tenho Oferta Oferta online Quem dá mais 19,000 reais Eu tenho Oferta online Por enquanto Quem dá mais 19,000 reais Eu tenho Oferta online Dole uma 19,000 reais Oferta online Por enquanto E se ninguém mais Eu vou vender Dole duas Dezenove mil reais, amar oferta online, quinhentos, dezenove e quinhentos eu tenho, oferta online, e se não mais eu vou vender, Doriuma, dezenove e quinhentos, oferta online por enquanto, e se ninguém mais eu vou vender, dole duas, é venda online. Lote 81 Fit LX 1314, dezenove e quinhentos, 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 dezenove e quinhent 18 e 2 eu tenho, oferta e 4 online, 18 e 4 e 6 também online, 18 e 6 eu tenho, e 8, 18 e 8 eu tenho online, 19 mil eu tenho, 19 mil reais, oferta e 200, 19 e 2 eu tenho, oferta e 4, 19 e 4 eu tenho, e 6 também, 19 e 6, 18 e 8 eu tenho, oferta e 20 mil, 20 mil reais eu tenho, Ao I200, 20 mil e 200 eu tenho, I4, 20 mil e 600 também online, 20 mil e 600 eu tenho, oferta, oferta online, I8, 20 mil e 800 e 21 mil, 21 mil reais eu tenho, I200, 21 mil e 200 eu tenho, ao I4, 21 e 400 eu tenho, oferta online, quem dá mais 21 e 6 eu tenho, ao I8, 21 e 8 eu tenho, 22 mil, 22 eu tenho, oferta online, Brick 2, 22 e 2 eu tenho, oferta online, 4, 22 e 4 e 6 também, 22 e 600 eu tenho, oferta, oferta online, 22 e 600, Doriuma, 22 e 6 eu tenho, oferta online, I8, 22 e 8 eu tenho, e 23 também online, 23 eu tenho e vou vender, Doriuma, 23 eu tenho, oferta online, e se ninguém mais eu vou vender, Doriuma, 22 e 23 mil reais, é venda online. Lote Sam 33, 20 e LX, 14 e 15 em leilão, 37 mil e 500, oferta online, o incremento é de 500 e 500, 37 e 500 eu tenho, oferta online, quem dá mais 37 e 500 eu tenho, oferta online por enquanto, não mais 37 mil e 500 eu tenho, oferta online, 38 eu tenho, oferta online também, 38 mil reais eu tenho, oferta online, quem dá mais 38 e 500 eu tenho, oferta online por enquanto, não mais 38 mil e 500 eu tenho, oferta online 38 e 500 eu tenho e vou vender, 38 e 500 autorizado a venda, Doriuma, 38 mil e 500 eu tenho, oferta online, e se não mais eu vou vender, Doriuma, 28 é 38 mil e 500, é venda online. Lote número 47, 20 e LX, 13 e 14 em leilão, o incremento é de 500 e 500, eu tenho oferta online, 27 mil reais, oferta online por enquanto, quem dá mais, 27 eu tenho, oferta, oferta online por enquanto, 27, 27 eu tenho, oferta online, não mais, 27 oferta online, uma, 27 mil reais eu tenho, e se ninguém mais eu vou vender, dou-lhe duas, 27 mil reais, a maior oferta online, é venda. Lote número 88, 20 e LX, 14 e 15, em leilão, está na tela, o incremento é de 500 e 500, eu tenho oferta online, 32 mil reais, a oferta é online, e 500, 32 mil e 500 reais, 33 e 500 eu tenho, oferta online, 34 mil, 34 eu tenho, oferta online por enquanto, não mais, e 500, 34 e 500 eu tenho, oferta online, 35 mil, 35 eu tenho, oferta online por enquanto, quem dá mais, 35 eu tenho, oferta, oferta online, não mais, 35 mil reais eu tenho, oferta, oferta online por enquanto, 35 eu tenho, oferta online, 35 mil reais, nem condicional. Mesa, 35.500 eu tenho 35.500 e 6 36 eu tenho A oferta online por enquanto 36 eu tenho A oferta online 36.000 reais eu tenho A oferta online, não mais 36 eu tenho A oferta online por enquanto 36 eu tenho mesa Pega a condição não? 36.000 reais eu tenho 36 eu tenho E se não mais estou pegando o condicional Dore uma, 36 eu tenho É condicional Pode vender? Vou vender 36.000 reais eu tenho A oferta online e se não mais eu vou vender Dore uma 36 eu tenho A oferta online por enquanto E se não mais eu vou vender Dore duas e 36.000 reais E se não mais Tempo da internet É venda online O lote número 161 Tá na tela? É o Honda City DX Flex 1111 Tá aí o City O incremento é de 200 e 200 Eu tenho uma oferta online Mateus mandando 18.400 reais eu tenho No City é bonito E 6, 18, 8 18, 8 Entro online 18, 800 Oferta online 19.000 19.200 é online 19.200 é online 19.200 é online 19.200 é 4 E 6, 19.200 na primeira 19.200 20.200 online 20.200 online eu tenho 20.000 que ainda mais E 200 20.200 e 4 20.000 de 4 de pé 20.400 comigo de pé Oferta e que ainda mais 20.400 eu tenho O plantel Oferta por enquanto E 6 20.600 eu tenho 20.600 eu tenho Tá chegando 20.600 e 8 20.800 Quem arredonda 20.800 comigo de pé 20.800 eu tenho Mesa 21 Arredondou e vou vender Dole uma 21.000 reais de cinza 21.000 reais eu tenho O plantel Oferta e 200 21.200 eu tenho No Boné 21.200 eu tenho Oline 21.600 21.600 é do Paraná Oferta Dole uma 21.600 eu tenho Online Oferta por enquanto E se não mais Eu vou vender Dole duas E oito 21.800 eu tenho 21.800 no Boné 21.800 eu tenho Vou vender Dole uma 21.800 comigo O plantel Oferta E se não mais Eu vou vender Dole duas E 21.800 reais Comigo na plateia É venda 21.800 Boné branco Lote número 295 Tá na tela É o City Ex-Flex 12.13 É sinistrado É média monta Olha que filé O incremento É de 500 E 500 E o Estrela Salto Tá mandando 21.500 reais Eu tenho Online Oferta no City 22 eu tenho 22 do Ilflá 22, 22, 22 Quem dá mais 20.500 Também Online 22.500 eu tenho Online 22.500 Oferta online 22.500 eu tenho Online E vou vender Dole uma 23.000 online Oferta e vou vender Dole uma 23 eu tenho Online E se 500 23.500 Também Online Dole uma 23.500 online Oferta E se ninguém mais Eu vou vender Dole duas E 23.500 reais Online A maior oferta É venda online 23.500 Lote número 148 Honda City Ex-CVT 1415 Tá na tela? Olha que filé O incremento É de 500 34.500 eu tenho Quem dá mais 34.500 Comigo No City Oferta Por enquanto É o lote 148 34.500 Eu tenho Comigo No Casal 34.500 Eu tenho Quem dá mais City Ex-CVT 14.500 34.500 Eu tenho No Platão Oferta Por enquanto 34.500 Por enquanto É condicional Dole uma E 5 E 500 No Paredão E 6 36 Eu tenho 36 Oferta 36 Eu tenho 36 Comigo No Platão 36 Eu tenho Na cara Do gol 36 Eu tenho No Casal 36 Por enquanto É condicional E 500 37.000 No Paredão 37.000 No Paredão 37 Eu tenho No Platão Oferta Por enquanto E vou vender Dole uma 37.000 Autorizada Venda E 500 Voltou 37.500 Eu tenho No Meio Vou vender Dole uma 37.500 Comigo No Casal Verda E se não Mais Eu vou vender Dole duas Não mais E 37.500 Comigo Badeia É venda No Casal 33 Alade Honda City EX-L 15 15 O incremento É de 500 Eu tenho Oferta Online 29.000 Reais Oferta Online Quem dá Mais 29.000 Eu tenho 29.000 Reais E 500 29.000 Eu tenho 29.000 Oferta Online 30.000 Online 30.000 E 500 31.000 No Paredão 31.000 Eu tenho 32.000 Online 32.000 Eu tenho Oferta E 500 33.000 No Paredão 33.000 Eu tenho Oferta Auditório Por enquanto Quem dá Mais 33.000 E 500 34 Voltou 34 Eu tenho Oferta Auditório Por enquanto Quem dá Mais 34.000 Reais Eu tenho Oferta Oferta E 500 34.000 Online 34.000 Eu tenho Oferta Oferta Online Por enquanto 34.000 Agora 35.000 Reais Eu tenho Oferta Auditório Por enquanto Quem dá Mais 35.000 Reais Eu tenho Oferta Oferta Auditório Não Mais 35.000 35.000 Oferta Oferta Auditório E se não Mais Eu vou Vender Dole 2.000 E 36.000 É Venda Tá aí Lote 132 É Bradesco Vendando City Honda City X 13 14 Leilão Incremento É De 500 Eu tenho 28.500 Oferta Online 28.500 Eu tenho 29.500 Online 29.500 Oferta Oferta 30.500 Eu tenho 30.500 Eu tenho Auditório 30.500 Online 31 Oferta Online Por enquanto 31.500 Eu tenho Oferta Auditório 31.500 Oferta Oferta Auditório Por enquanto Não mais 31.500 Eu tenho 32 Online E 500 Voltou 32.500 Eu tenho Oferta Auditório Por enquanto 32.500 Eu tenho Oferta Auditório Uma 32.500 Eu tenho Oferta Auditório Se não Mais Eu vou Vender Dole 2.000 É Venda Lote 248 Da Na tela É um City LX Flex 2009 10 Tem aí Tá na tela O incremento É de 500 Eu tenho Uma Oferta No City 15.000 Eu tenho Oferta Online Que dá Mais E 500 Também Online 15.500 É do John 15.500 Online 16.000 16.000 Eu tenho Online Oferta Por enquanto 16.000 16.000 Online 16.000 Online Amor Oferta Por enquanto 16.000 16.000 Por enquanto É condicional Dole Uma 16.000 Eu tenho Mesa É o lote 2 Pode vender Confirma aí Mesa É o lote 248 City 2009 10 17.000 Online 17.000 Reais E 500 Online 17.000 Online Vou vender Dole Uma 17.000 Oferta Online Por enquanto 17.000 E se ninguém Mais Eu vou vender 18.000 18.000 É de Mogi das Cruzes Oferta E 500 É de Moá 18.000 Eu tenho Online Vou vender Dole Uma 18.000 Oferta Online Por enquanto 18.000 E vou vender Doni Duas E 18.000 E 500 Online É venda 18.000 Lote 161 Na tela City Honda City X 2009 10 Em Leilão 22.000 Reais Oferta Online Quem dá Mais 22.000 O incremento É de 500 E 500 22.000 Eu tenho Oferta Online Quem dá Mais 22.000 Eu tenho Online Não Mais 22.000 Eu tenho Oferta Online Por enquanto Não Mais 22.000 Eu tenho Oferta Online 23.000 Eu tenho E 500 Também Online 23.000 Oferta Online Por enquanto Não Mais 23.500 Eu tenho E se não Mais Eu vou Vender Dole Uma 23.500 Eu tenho Oferta Online E se não Mais Eu vou Vender Dole 2 E 23.000 E se não Mais Tempo Da Internet É Venda Lote Número 330 Ronda City LX Flex 12 13 É Sinistrada É Média Monda Tá Na tela O incremento É De 500 E 500 E 500 E o Primacel Tá Mandando 20.000 Reais Eu tenho De Oferta Oferta Online E ainda Mais 20 20.000 E 500 20.000 E 500 Eu tenho Online E um 21.500 22 22 22 E 500 22 E 500 Eu tenho Online E ainda Mais A venda 23 E 500 Eu tenho Online Oferta Por enquanto E 4 24.000 Eu tenho O plateia E vou Vender Dona Uma 24.000 Reais Eu tenho 24 E 500 Online 24 E 500 Online 24 E 500 Online Dona Uma 24 25.000 25.000 Eu tenho O plateia E vou Vender Dona Uma 25.000 Reais Eu tenho 25 O plateia Oferta E se Não mais Eu vou Vender Dona E duas E 25.000 Reais Comigo A plateia É Venda 25.000 Lote Número 2 De leilão Honda City 14 15 Tá na tela 20.000 Reais Oferta Online O incremento Também É De 500 E 500 Daí Lembrando Senhores Que todos Os veículos Da Sula América De seguros Haverá O acréscimo De logística Também 20.000 Reais Oferta Online Ainda Mais 20.000 Eu tenho Oferta Online 20.000 Não mais 20.000 Reais Eu tenho Vou Vender Doriuma 20.000 Reais Oferta E 500 20.000 Eu tenho Oferta Online E se não Mais Eu vou Vender Doriuma 20.000 Eu tenho Oferta Online E se não Mais Eu vou Vender Dori 21.000 21.000 Reais Oferta Auditório 21.000 Reais Eu tenho Vou Vender Uma 21.000 Oferta Auditório E se não Mais Eu vou Vender Dori 2 É 21.000 E se não Mais É Venda Lote 91 Tá na tela Honda City X 15 15 Leilão Alô Menem Direto De Nepomuceno Minas Gerais O incremento De 500 Em 500 33.000 Reais Eu tenho A oferta É de Minas Gerais É o Vanderted De 9 De Nepomuceno Minas Gerais 33.000 Eu tenho A oferta A oferta É de Nepomuceno Quem dá Mais 33.000 Eu tenho Oferta Por enquanto Não mais 33.000 Oferta 33.000 Reais Eu tenho 33.000 Eu tenho Oferta E 500 É o Rio De Janeiro Continua Lindo 33.000 Eu tenho 34.000 34.000 Reais Oferta Por enquanto Quem dá Mais 34.000 Eu tenho Vandert 34.500 Direto De Suzano 34.000 35.000 35.000 Eu tenho Oferta É o Vander T9 35.000 Reais Não mais 35.000 Eu tenho 35.000 Reais Eu tenho Oferta Por enquanto 35 Oferta Oferta O Vander T9 35.000 Rio de Janeiro 35.500 É 36 36 Eu tenho Oferta Vander T9 Nepomuceno Manda de Minas Gerais Mandando Oferta 36 Eu tenho Oferta Por enquanto Não mais 36 Eu tenho Oferta 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 Por enquanto E se não Mais Eu vou Pegar Um lance É Condicional Dorium 36.500 Eu tenho Oferta Oferta Rio de Janeiro 36.500 Eu tenho 37 Eu tenho 37.000 Reais Eu tenho 37.000 Eu tenho Oferta Vanda Está chegando Está chegando Está chegando Está chegando 37.000 Eu tenho Oferta É bonito Tomovinho 37 Eu tenho Alô Mesmo 37.000 Reais Eu tenho Pode vender 37.000 Eu tenho 37.000 Reais Eu tenho Vou vender Autorizada Venda Dole Uma 37.000 Reais Eu tenho Oferta Oferta De Nepomuceno Minas Gerais É o Vanda Dole Duas Venda Nepomuceno Minas Gerais Lote 138 City Honda City EXL 16 E6 De leilão O incremento É de 500 E 500 40.000 Reais Eu tenho Oferta Online Quem dá Mais 40.000 40.000 Reais Eu tenho Oferta Oferta Online Por enquanto Não mais 40.000 Reais Eu tenho Oferta Online 40.500 Eu tenho Oferta Auditório Por enquanto Quem dá Mais 40.000 Eu tenho Oferta 41.000 41.000 Eu tenho E 500 Voltou 41.500 E 2 Eu tenho 42.000 Eu tenho Oferta Auditório Por enquanto 42.000 Reais Eu tenho Dole Uma 42.500 42.500 Eu tenho E vou vender Dole Uma 43.000 Reais Eu tenho Oferta Auditório Dole Uma 43.000 Reais Eu tenho Oferta Oferta Auditório E se Ninguém Mais Eu vou Vender Dole Duas E 43.000 Reais E se Não Mais E 500 43.500 O casal E se Não Mais Eu vou Vender Dole Uma 44.000 Voltou 44.000 Eu tenho Oferta Auditório E se Não Mais Eu vou Vender Dole Duas É Vendo Lote 388 Honda City Ex Flex 1313 É Sinistrada Pequena Monta Recuperado De Robifurto E o Incremento É De 500 E 500 Eu tenho Oferta Do Imperador Alto 22.500 Eu tenho Oferta Oferta Online 23 23 Mil São Paulo Mandando Oferta E 500 Voltou 23 500 Eu tenho Online 23 500 Eu tenho Online Oferta Por enquanto Mais 23 500 Eu tenho Online Mesa Pequena Monta Recuperado De Robifurto 23 500 E Vou Vender 24 Mil 24 Mil Online Eu tenho Vou Vender Dole Uma 24 Mil Reais Oferta Online E Se Não Mais Eu Vou Vender Dole Duas E 24 Mil Reais Online Oferta Venda Online 24 Mil Lote Número Lote 27 Civic LX Leilão 15 15 O Eu tenho Oferta Online 35 500 Eu tenho Oferta Online Por enquanto Não Mais 37 Mil Reais Eu tenho Oferta Oferta Online 37 500 Eu tenho Oferta Oferta Auditório Por enquanto Quem Dá Mais 37 Mil 500 Eu Tenho Oferta Auditório Não Mais 37 Mil 500 Eu Tenho Oferta Auditório Por enquanto 37 500 Eu Tenho E Se Não Mais Eu Vou Vender Dole Uma 37 7 500 Eu Tenho Oferta Auditório É Lace 37 500 Dole Duas É Venda Lote Número 154 Tá na Tela É Um Honda City EX CVT 16 16 É Sinistrada Pequena Monda Recuperado De Rob Furto Tá Aí O Incremento É De 500 É Bonito City E O Imperador Alto Tá Mandando 36 500 Já Oferta Online Quem A Mais 36 500 Online 36 500 Eu Tenho 37 Mil 37 Mil Online Oferta Por Enquanto 37 Pequena Monta 37 Online E O IPVA É Por Conta Da Sul América E 500 Também Online 37 500 Online E Mais 37 500 Online 37 500 Online Eu Online Oferta E Se não Mais Eu Vou Vender 12 E 38 Mil Reais Online A Mora Oferta Vendo Online 38 Mil Lot 102 Civic LX 2 2 2 2 É Sinistra Pequena Monta Tem Oferta 6 R$ Eu Tenho Oferta Online Quem Dá Mais 6 R$ 6 R$ Eu Tenho 2 Eu Tenho 6 2 Oferta Auditório 6 200 Eu Tenho Oferta Auditório Por Enquanto 6 2 Eu Tenho Oferta Auditório E Se Ninguém Mais Eu Vou Vender E 4 Online 6 4 Oferta Online E 6 Voltou 6 600 Eu Tenho Oferta Auditório Por Enquanto E Se Não Mais Eu Vou Vender 6 6 Eu Tenho Oferta Auditório Por Enquanto E Se Ninguém Mais Eu Vou Vender 2 2 É Venda Lote Número 600 Reais Oferta Online Quem Não Mais 5 6 Eu Tenho Oferta Online Por Enquanto Não Mais 5 600 Eu Tenho Oferta Online Doriuma 5 600 Eu Tenho Oferta 8 5 8 Eu Tenho Online 5 8 Eu Tenho Vou Vender Doriuma 5 Mil 800 Eu Tenho Oferta Online 6 Mil Eu Tenho Oferta Oferta Online Por Enquanto E 200 6 2 Online 6 2 Eu Tenho Vou Vender Doriuma 6 2 Eu Tenho Oferta Online Por Enquanto E Se Não Mais Eu Vou Vender Doriuma É Vendo Online Lote 8 4 Civic LXL 2003 4 Leilão 4 1200 Oferta Online Que Ainda Mais 4 2 Eu Tenho No Civic LXL 2003 4 Leilão Oferta Direto De Tua Oferta 4 1.200 Eu Tenho Oferta Oferta Online Por Enquanto Não Mais 4 2 Eu Tenho Oferta Online Que Ainda Mais 4 200 Eu Tenho Oferta Online Por Enquanto E Se Não Mais Estou Pegando Condicional Muito Perto 4 2 Eu Tenho Oferta Online E Se 4 4 Tenho Oferta Auditório E Se Não Mais Eu Vou Vender Dole 2 E 4 4 400 É Vanda Lote 155 Sim Miguel Gisele 2005 6 Olha o papagaio Na fita 9 400 Eu Tenho 9 4 Oferta Online Por Enquanto Não Mais E 6 9 8 9 8 Eu Tenho 9 800 Eu Tenho Oferta Auditório É Online 9 8 Oferta Online Por Enquanto Quem Dá 10 Mil 10 Mil Tenho Oferta Auditório Quem Dá Mais 10 Eu Tenho Oferta Oferta Auditório Por Enquanto Uma 10 Mil Eu Tenho Oferta Auditório 10 4 Tenho Oferta Auditório E Se Não Mais Eu Vou Vender Dore Uma 10 4 Tenho Oferta Auditório Por Enquanto E 6 Online 10 6 Eu Tenho Oferta Online Vou Vender Uma 10 6 Eu Tenho 8 10 8 Eu Tenho Auditório Por Enquanto E Se Não Mais Eu Tenho Oferta Auditório Por Enquanto E Se Não Mais Eu Vou Vender 11 Online 11 Oferta 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 Online E Se Não Mais Eu Vou Vender 11 200 Eu Tenho 11 2 É Comigo 11 2 Eu Tenho Vou Vender Uma 11 2 Eu Tenho Oferta Auditório E Se Não Mais Eu Vou Vender Dole 2 E 11 2 É Venda 64 Civic LX 2004 5 Leilão 590 Referente A Logística Por Conta De Quem Comprar Motor Original Mas Está Regularizado Está Regularizado A Base Estadual De Registro 7 200 Reais É O Lucas Oliveira De Taboão Da Serra Lucas Olvaire Da De Taboão Da Serra 8 7 200 Eu Tenho 7 200 Eu Tenho Oferta Por Enquanto Não Mais 7 2 Eu Tenho Estou Pegando Condicional Uma 7 2 Eu Tenho A Oferta Direto De Taboão Da Serra Condicional Doni 2 É 7 200 É Condicional O Lote 243 Civic LX 256 Leilão 9 400 Reais Oferta Online Que Ainda Mais 9 4 Tenho Oferta Online Por Enquanto Não Mais 9 4 Tenho Uma 9 4 Oferta Online 6 Também 9 6 Eu Tenho Vou Vender Doni Uma 9 8 Online 9 8 Tenho Oferta Online E Se Oferta Online E Se Não Mais Eu Vou Vender Doni Uma 10 Reais Oferta Online E Se Não Mais Eu Vou Vender Dole 2 É Venda Online De 94 Cívica LXS Flex 277 Leilão Tá Aí 13 Mil Reais Oferta Online 2 Eu Tenho 13 2 E 4 E 6 13 8 14 14 2 Eu Tenho Oferta Online 4 6 Também Online 14 6 Eu Tenho 8 15 Mil 15 200 Online 15 2 4 Online 15 400 Eu Tenho Oferta Online Não Mais 6 15 8 16 Oferta Oferta Online Por Enquanto 2 4 16 6 Eu Tenho Oferta Auditório Por 8 17 Mil 17 Eu Tenho 2 4 17 4 Tenho Oferta Online Por Enquanto Quem Mais 17 6 De Pé 17 8 Perdão De Pé 17 8 Eu Tenho 18 Mil Eu Tenho 18 Eu Tenho Oferta Auditório Por Enquanto 18 Eu Tenho Oferta Comigo Não Mais 18 Mil Reais Eu Tenho Alume A Oferta Por Enquanto 18 Mil Reais Oferta Oferta Auditório E 204 Online 18 Eu Tenho Oferta Oferta Online Por Enquanto Não Mais 18 18 18 Oferta 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 Por Enquanto 18 4 Vou Vender 18 6 Eu Tenho Auditório 18 6 Eu Tenho Oferta Auditório E Vou Vender Doriuma 18 600 Eu Tenho Oferta Auditório Por Enquanto E Se Ninguém Mais Eu Vou Vender Dorie Duas É Venda Se Questa Armadora É Um Civic LXS Modelo 6 7 Onda Civic 2007 Lote Número 6 Eu Tenho Oferta De 13 Mil Reais Incremento De 200 Em 200 Reais 13 Mil Então Eu Vou Vender 3 Mil Reais Em Dois E Quatro Auditórios 3 6 Aqui Na Esquerda Corredor E Oito Online 3 Oito Oferta Online 3 Oito 14 Dois Também Online 14 200 14 Dois Então Dona 14 Dois Eu Vou Vender É Lote Número 6 E 4 Agora Aqui Na Esquerda 14 6 E 8 15 Mil Reais Ofertas Online 15 Mil Tenho 15 2 E 4 Também Online 15 4 Online 15 4 6 8 15 8 Ofertas Online Lote 6 Eu Vou Vender 15 8 Dona 16 2 Também Online 16 2 Então 16 2 Aguardo Segundo Sinai 16 Também Agora 16 Do Lima É Uma Onda Cibig LXS N Modelo 6 7 16 Do 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 Aguardo Segundo Sinai 17 Mil Agora 17 Mil Do Lima 17 Mil 17 Mil Online 17 Do 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 Aguardo Segundo Sinai 17 Mil E 17 Mil Vendido Online Lote 75 Sir Miguel XS Flex 288 Em Leilão 16 R$4 Oferta Online Que Ainda Mais 16 6 Eu Tenho E 8 Também 16 8 Eu Tenho Oferta Online Por Enquanto 17 Mil 17 Eu Tenho 200 Eu Tenho Oferta E 4 17 4 Online E 6 17 8 Também 18 Mil 18 Eu Tenho Oferta 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 Online Por Enquanto Não 82 Online 18 200 Eu Tenho 4 18 4 Eu Tenho Oferta Online Por Enquanto Quem Dgod Mais 84 Tenho Oferta Online Não Mais 18 4 Tenho Oferta Online Por Enquanto 18 6 Eu Tenho Oferta Online Quem Da 200 eu tenho, oferta online, por enquanto, não mais, 19.2 eu tenho, oferta, oferta online, 19.200 eu tenho, oferta online, e se não mais eu vou vender, Doriuma, 19.2 eu tenho, oferta, oferta online, e 4, 19.4 eu tenho, oferta online, e 6 também online, 19.600 eu tenho, vou vender Doriuma, 19.600 eu tenho, oferta, oferta online, por enquanto, e se não mais eu vou vender, Dois e duas e dezenove mil seiscentos é venda online Lote duzentos e cinquenta e seis Civic LX Dois oito oito em leilão Quatorze mil e quatrocentos reais e seis Quatorze seis eu tenho Quatorze seis e oito Quinze mil Quinze mil reais eu tenho E dois e quatro Quinze seis Quinze oito Quinze oito eu tenho Dezesseis e dois é comigo Dezesseis e quatro E seis e seis Dezesseis e oito Dezessete mil Dezessete e dois eu tenho Dezessete e dois e quatro Dezessete e seis eu tenho Dezessete e seis eu tenho E oito dezoito mil Dezoito e dois e quatro Dezoito e seis eu tenho Dezoito seiscentos oferta Não mais Dezoito e oito Dezoito e oito eu tenho Oferta, oferta auditório por enquanto Não mais Dezoito e oito cento eu tenho Oferta, oferta comigo por enquanto Dezoito e oito Não mais Dezenove mil Dezenove eu tenho Oferta, oferta 19,200 voltou 19,2 eu tenho A oferta auditório Quem dá mais 19,200 por enquanto A oferta auditório Doriuma, 19,2 eu tenho Aí 4 voltou 19,4 eu tenho A oferta auditório 19,4 eu tenho e vou vender Doriuma, 19,4 eu tenho 19,4 eu tenho e vou vender Doriuma, 19,4 eu tenho e vou vender Doriuma, 19,4 eu tenho e vou vender Doriuma, 20,2 é venda Lote número 239 Civic LXS Flex 2088, o incremento É de 500,500 eu tenho uma oferta online É o compra certa de Diadema Mandando 17,000 reais Eu tenho no Civic Online, quem dá mais 17,000 online oferta por enquanto 17,000 oferta online Por enquanto e 500, 17,500 É de Fernandópolis, 17,500 Eu tenho online oferta por enquanto Civic LXS 2088 17,500 eu tenho online 18,000 18,000 cavalheiro de branco 18,18,18 Oferta a planté e vou vender Doriuma, 18,000 reais Autorizada a venda E 500 do casal 18,500 eu tenho e vou vender Uma 19,000 19,000 voltou 19,000 reais eu tenho e vou vender Doriuma, 19,000 reais de branco A plateia assina mais Campo da internet é venda Parabéns 19,500 no fundo Lote número 10 Onda Civic LXS Modelo 6,7 Onda Civic 2007 Lote número 10 Incremento de 200,200 reais Eu tenho 17,200 reais Nesse Onda Civic LXS Modelo 6,7 17,4 oferta online Lote 10 e 6 também 17 e 6 oferta online 17,18,000 também online 18,2 agora 18,2 permanece em pregão Lote 10 e 6 agora 18,600 eu tenho 18,6 eu vou vender Esse Onda Civic Ano e Modelo 6,7 18,6 e 8 agora 18,2 permanece em pregão Lote 10 Do Lima 18,8 eu vou vender Esse Onda Civic Lote 10 18,8 19,00 reais Arredondou 19,00 eu tenho 19,000 reais Do Lima Oferta online online Lote número 10 19,000 reais Do L2 Aguardo o segundo final E 200 Também no visitante Veni Fernandópolis São Paulo 19,2 Do Lima Eu vou vender Lote 10 19,2 eu tenho 19,2 Do L2 Aguardo o segundo final E 19,200 reais Vendido online 17,2 eu tenho Oferta auditório Que ainda mais 17,200 eu tenho Alfa e 4 17,4 eu tenho E 6 voltou 17,08 17,8 eu tenho Oferta auditório Oferta auditório Não mais 8,000 19,9 eu tenho Oferta auditório Por enquanto Que ainda mais 19,9 eu tenho Oferta auditório 19,9 eu tenho E 200 online 19,2 eu tenho Oferta online E 4 19,400 eu tenho Oferta auditório Por enquanto Por enquanto Não mais 19,4 eu tenho 19,4 eu tenho Oferta auditório E se ninguém mais Eu vou vender Do L2 É 19,4 Centos 19, é online 19,6 online E se não mais Eu vou vender E oito 19,8 eu tenho Oferta auditório E se não mais Eu vou vender Do L1 19,8 eu tenho Oferta auditório E se não mais Eu vou vender Do L2 É 19,8 reais É venda Lote 15 Civic LXS Flex 288 E leilão Olha que beleza 18,2 Direto de Vitória da Conquista Alô Vitória Alô Bahia Alô Vitória da Conquista 8,2 Por enquanto Quem dá mais Oito, e dois, e quatro, e seis Eu tenho Oito, e seiscentos Oferta por enquanto Oito, e seiscentos Opa Dezoito, e seiscentos Eu tenho Dezoito, e seis Eu tenho Dezenove, e mil Dezenove, eu tenho Oferta por enquanto Quem dá mais Dezenove, eu tenho Dezenove, mil reais E duzentos Dezenove, e duzentos E quatro Dezenove Alô Jair É dezenove, e quatro Dezenove, e quatro Eu tenho Por enquanto Quem dá mais Dezenove, e quatrocentos Eu tenho Oferta, oferta É de Jair Por enquanto 2.206 19.400 oferta não mais 19.400 oferta por enquanto alô Jair não mais 19.600 eu tenho 19.600 eu tenho oferta 19.800 19.800 quem arredonda 19.800 eu tenho oferta, oferta por enquanto direto de tapetininga o Jair mandando oferta 19.800 não mais 19.800 eu tenho oferta, vou vender 19.800 eu tenho, vou vender dor e uma, 19.800 autorizado e se não mais eu vou vender por enquanto, dor e duas é 19.800 reais e se não mais, é venda lote número 256 está na tela? É um Honda Accord LX 2077 está aí? está aí na tela o Accord? 10.000 reais eu coloco em pregão alguém tem interesse em 10.000? Já tenho 10 10.000 comigo? 10.000 eu tenho 10.000 oferta comigo a plateia? 10.200 eu tenho 10.000 na minha esquerda e quem não mais? é de 500 e 500 pode ser 10.000? é de 500 e 500 10.000 eu tenho plateia? 10.000? 11.000 online? 11.000 reais oferta online do Wilson? 11.000 reais eu tenho online oferta e quem não mais? 11.000 reais eu tenho 500 voltou? 11.000 eu tenho plateia oferta? 11.000 de 500 comigo de branca oferta e quem não mais? Accord 2077 é BV vendendo 11.000 eu tenho 11.500 a plateia? 11.000 online? 12.000 12.000 voltou? 12.000 eu tenho plateia oferta por enquanto 12.000? 12.000 de 500 eu tenho plateia oferta na Accord? 12.500 reais eu tenho mesa? 12.000 eu tenho plateia autorizada e vou vender dole uma? 12.000 comigo de branca oferta 12.000 de 500 eu tenho plateia oferta e se ninguém mais eu vou vender dole duas e 12.000 e 500 reais comigo plateia é venda parabéns 12.000 lote 275 Cibic LXS 288 é sinistro 490 reais referente a logística por conta de quem comprar 15.000 reais abrimos o pregão quem confirma? 15.000 reais eu tenho online 15.000 incrementa de 500 em 500 15.000 eu tenho e se não mais estou pegando e 500 15.000 eu tenho oferta auditória e se não mais estou pegando com 16.000 online 16.000 eu tenho e 500 16.000 eu tenho oferta auditória 16.000 eu tenho e se não mais estou pegando condicional dole uma 16.000 é 7.000 17.000 eu tenho oferta auditória online e se não mais e 500 17.000 eu tenho oferta auditória 17.000 eu tenho 17.000 eu tenho vou vender 17.000 eu tenho vou vender uma Dezessete e quinhentos eu tenho Oferta auditório E se não mais eu vou vender Dole e duas é venda Lote meio um Civic LXS Dois oito oito e oito e o leilão Dezoito mil e seiscentos reais Oferta online Quem dá mais oito e seis Oferta online por enquanto Não mais Dezoito e seiscentos eu tenho Uma Dezoito e seis eu tenho Oferta em oito Dezoito e oito é online Dezenove mil e duzentos eu tenho Dezenove e dois e quatro online Dezenove e quatro e seis também online Dezenove e seiscentos eu tenho Dezoito e oito Dezenove e oito eu tenho online Dezenove e oito centos Dole e uma Dezenove e vinte mil Vinte mil e duzentos eu tenho Vinte mil e duzentos eu tenho E se não mais eu vou vender Dole e uma Vinte mil e duzentos e quatro Vinte mil e quatrocentos eu tenho Oferta online Dole e uma Vinte mil e quatrocentos Oferta online por enquanto E se não mais eu vou vender Dole e duas é vinte mil e quatrocentos reais A manhã oferta online é venda Lote número 49 em leilão Civic LXL Flex 1011 em leilão 24.500 eu tenho A oferta online 24.500 eu tenho A oferta online por enquanto não mais 24.500 eu tenho A oferta 25.000 25.500 eu tenho online 25.500 a oferta online por enquanto não mais 25.500 vamos lá 25.500 ao 26.000 26.500 online 27.000 online 27.000 eu tenho e vou vender Doli uma 27.500 28.000 eu tenho no paredão 28.000 eu tenho e vou vender Doli uma 28.000 reais e 500 28.500 de pé 28.500 eu tenho e vou vender Doli uma 28.500 eu tenho a oferta auditória por enquanto E se não mais eu vou vender Doli duas é venda Lote número 181 Civic LXS 1314 28.000 também é sinistro pequena monta Recoberado roubo e furto chassi e motor e motor Remarcado tá remarcado Sexta-feira nós vamos tomar um suco né seu Freitas Aquele suco lá né seu Freitas Sexta-feira é feriado Olha que beleza Vamos tomar um suco Aquele suco que o passarinho não bebe Então sexta-feira meus amigos É todo mundo convidado Vamos pro Guarujá tá todo mundo Seu Freitas convidou É sexta-feira é feriado né esquecemos de falar né Então leilão é na quinta Sexta-feira a gente vai dar uma emendada Seu Freitas convidou todo mundo Sexta-sábado domingo e segunda-feira que a gente vai fazer um puxadinho Não mas na semana que vem eu lembro senhores sexta-feira é feriado Então leilão é na quinta Olha os nossos amigos internautas também Leilão na quinta hein meu Se liga aí Honda Civic LXS 13 14 leilão É sinistro é pequena monta Recuperado e roubo e furto Chassi e motor remarcado O incremento É de 500 e 500 Eu tenho oferta A oferta online 28.500 reais Já comprou quantos quilos de carne pro churrasco? 150 quilos Meia rouba ele já comprou 28.500 reais Oferta online 28.500 eu tenho A oferta online por enquanto Quem dá mais? 28.500 eu tenho A oferta online por enquanto Tá aí 28.500 eu tenho A oferta online 29.000 29 eu tenho no auditório Quem dá mais que 29.000 por enquanto A oferta, oferta, auditório Cine LXS 13 14 Amor oferta por enquanto auditório E se não mais eu vou vender Dole uma 29.000 reais eu tenho A oferta, oferta, auditório E se ninguém mais eu vou vender Dole duas e 500 29.500 eu tenho 30.000 30.000 30.000 eu tenho A oferta, oferta, auditório Por enquanto E se não mais eu vou vender Dole uma 30.000 reais A oferta, auditório Por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas e 30.000 reais E se não mais É vender Civic LXL Flex 1010 Veja leilão 20.500 Oferta online Quem dá mais 21 21.000 Oferta online 21 eu tenho A oferta online 21.500 online 21.500 ao 22.500 online 22.500 eu tenho 23.000 A oferta online por enquanto Não mais E 500 23.500 eu tenho A oferta auditório Por enquanto 24 online 24 oferta online Por enquanto Não mais 24 oferta online 24.000 reais Eu tenho Aí 500 24.500 eu tenho A oferta online Uma 24.500 A oferta online Por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas e 24.500 reais É venda online Lote número 148 Tá na tela É um Civic E XS Flex 2.000 9.000 Tá aí o Civic O incremento É de 500 E 500 Eu tenho Uma oferta online 18.500 reais Eu tenho De oferta Oferta online E quem dá mais 18.500 é online 19.500 online 19.500 também online E quem arredonda 20.000 E 500 online 21.000 21.000 reais É online Oferta por enquanto 21.000 21.000 reais Eu tenho online São José dos Campos Oferta 21.000 reais Eu tenho no Civic Online 21.000 reais Online Online, oferta, venda 22 mil. Online, oferta, 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 online, de repente, online, oferta, 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 online, of LXS Flex, R$ 2.910,00 é leilão, R$ 23.000,00 eu tenho e vou vender. Dole uma, R$ 23.000,00 eu tenho. A oferta online, e se ninguém mais, eu vou vender. Dole duas, R$ 23.000,00, a uma oferta online é venda. Lote 51, Civic, LXL Flex, R$ 11.11,00 é leilão, tá aí. R$ 19.500,00 a uma oferta, o incremento é de R$ 500,00 em R$ 500,00. R$ 19.500,00, R$ 20.000,00, R$ 20.000,00 eu tenho. A oferta online, por enquanto, quem dá mais R$ 20.500,00 eu tenho. A oferta auditório, quem dá mais R$ 21.000,00, R$ 21.000,00 de pé. R$ 21.000,00 eu tenho, R$ 21.500,00, R$ 22.000,00 eu tenho. R$ 22.000,00 oferta auditório, por enquanto, R$ 500.00, R$ 22.500,00 online. R$ 23.500,00, R$ 24.000,00, R$ 24.000,00 oferta auditório, por enquanto. R$ 500.00,00 online, R$ 24.500,00 eu tenho. Oferta online por enquanto 25 mil, 25 eu tenho Oferta, oferta auditório por enquanto Quem dá mais? 25, 25, 25 eu tenho E 500 online 25, 500 eu tenho 26 online, 26 eu tenho Oferta online por enquanto Não mais, 26 eu tenho E 26 oferta e 500 26, 500, oferta auditório por enquanto Quem dá mais? 26, 500 eu tenho Oferta, oferta auditório por enquanto Não mais, 26, 25 527 mil, 27 eu tenho, oferta auditório por enquanto, quem dá mais 27, 27 eu tenho, oferta auditório por enquanto, não mais, 27 eu tenho, oferta auditório por enquanto, 27 eu tenho e vou vender, do de uma, 27 mil reais eu tenho, oferta auditório por enquanto, e se não mais eu vou vender, do de duas e 27 mil é venda. Lote 94, Civic EXS 1213, em leilão, 36 mil reais, oferta online, 36 eu tenho, oferta online por enquanto, e 537 eu tenho, oferta online, quem dá mais 37, oferta, oferta online por enquanto, não mais, e 500, 37, 500, 37, 500 eu tenho, e 8, 38 oferta online, quem dá mais 38 mil, 38 eu tenho, oferta e 539, oferta online por enquanto, quem dá mais 39 mil reais, eu tenho, oferta, oferta online, não mais, e 500, 39, 500 eu tenho, oferta online por enquanto, quem dá mais 39, 500, uma hora oferta, oferta online, não mais, 39, 500, do de uma, 39, 500 eu tenho, e se ninguém mais eu vou vender, do de duas e 39 mil e 500 reais, e se não mais, 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 e LXL Flex, ano modelo 2011, onda Civic 2011, lá tem 14, eu tenho 22 e-mail, está em pregão, onda Civic 2011, lá tem número 14, 22 e-mail, então, Dona Limã, 22 e-mail, esse onda Civic, lá tem número 14, 22 e-mail, é um onda, 23 e-mail auditório, 23 e-mail também para a Tenga, 23 e-mail aqui na primeira, 23 e-mail, 24 online, 24 eu tenho, 24 e-mail lá no fundo, 25 agora na primeira, aqui na frente, 25 eu vou vender, 25 mil reais, Dona Limã, 25, lá tem 14 eu vou vender, 25 e-mail online, 25 e-mail oferta online, Dona Limã, lá tem 14 eu vou vender, 25 e-mail nesse onda Civic, 26 auditório, aqui na primeira, 26 agora, 26, Dona Limã, é lá tem 14 eu vou vender, 26 eu tenho, 26, Dona Limã, aguarda o segundo final e 26 vendido, primeira ferida. Está aí, lote 146, é um sinistro, pequena monta recuperada de roubo e furdo de um Civic EXR 1314, está aí, o incremento é de 500 em 500, eu tenho 36 mil reais, oferta online, quem dá mais 36 mil, 36 eu tenho, oferta online por enquanto, não mais, 36 eu tenho, oferta online por enquanto, e se não mais, eu vou vender, dole uma, 36 eu tenho, oferta online por enquanto, e se ninguém mais, eu vou vender, dole duas, é 36 mil reais, a oferta online, é venda. lote 129, Civic EXR 1212, em leilão, está aí, o incremento é de 500 em 500, 33 mil reais, oferta online, quem dá mais 33 mil, 33 eu tenho, oferta online por enquanto, quem dá mais 35 eu tenho, oferta online por enquanto, não mais, 35 e 500 eu tenho, oferta auditório, quem dá mais 35 mil e 500 por enquanto, oferta, oferta auditório, não mais, 35 mil e 500 eu tenho, alomeza, amor, oferta auditório, por enquanto, 35 mil e 500 eu tenho, oferta auditório, pode vender, 35 e 500 eu tenho, e vou vender, dole uma, 35 mil e 500 eu tenho, oferta, oferta auditório, e se ninguém mais, eu vou vender, dole duas, é venda. Lote 76 em leilão Simiguel XS 13 14 em leilão O incremento é de 500 em 500 Eu tenho oferta online Direto de São Carlos 27.508 28.500 eu tenho A oferta 29.295 Eu tenho 29.500 30.000 30.000 reais eu tenho oferta de 500 31 eu tenho 31.500 agora 31.500 eu tenho oferta auditória 32.000 online E 500 agora 32.500 eu tenho Oferta oferta auditória 33.000 online 33.000 oferta online Por enquanto Quem dá mais? 33.000 eu tenho Oferta oferta E 500.000 online 34.000 agora auditória 34.000 entrou online 34.000 oferta online 34.000 oferta E 500.000 voltou 34.000 eu tenho Oferta oferta auditória Por enquanto 34.500 eu tenho Oferta auditória Uma 34.500 oferta 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 auditória E se não mais eu vou vender Dole duas 34.500 reais E cinco 35.000 reais eu tenho Oferta auditória Por enquanto 35.000 eu tenho Oferta oferta auditória E se não mais eu vou vender Dole uma 35.000 reais eu tenho Oferta auditória E se ninguém mais eu vou vender Dole duas E 35.000 E se não mais É venda Se sequestrador de não Lá temos 10 É um Onda Civic LXR Ani modelo 1314 Onda Civic 2014 E a oferta De 35.000 reais de São Francisco Em Minas Gerais Lote 10 35.000 e 36.000 agora E-mail também 37.000 37.000 Eu vou vender E-mail 38.000 38.000 Lá no fundo 39.000 Auditório 39.000 Oferta online 39.000 40.000 Arredondor Oferta e-mail 40.000 Lote 10 Eu vou vender Se onda Civic 40.000 41.000 Auditório No fundo 41.000 Oferta online 40.000 Oferta de Arassatuba Lote 10 Dole uma 40.000 Vou vender 40.000 Vou vender Repito 40.000 Dole duas Oferta maior E-2 Agora Auditório Lá no fundo 42.000 Dole uma Lote 10 Eu vou vender 42.000 Eu tenho 42.000 Dole duas Oferta Permanece Auditório E 42.000 Vendido Lote número 6 É uma onda Civic LXR N modelo 1415 Onda Civic 2015 Lote número 6 Eu tenho oferta Nesse Civic De 46.500 Lote 6 Onda Civic LR LXR N modelo 1415 46.000 Vamos vender Oferta online 46.000 Dole uma 46.000 Onda Civic 2015 46.000 46.000 Dole do Oferta maior Permanece online Aguardo Sigam os sinais E 46.000 E 500 reais Vendido online Lote 102 Chegou 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 Neném Tá em lote 102 Na tela Ronda Civic LXR 1616 E um abraço Para o Geraldo Elias Guilherme Dimenes Guilherme José Aguindo É um abraço Olha esse automóvel Olha que beleza 34.000 Reais Oferta Incrementa de 500 Essa é aquela Nave que você Falou Olha aí Alçamiro Elbi Boa tarde É Da turma Do estado São Paulo Olha lá Aqui meu levo 35.000 Reais Eu tenho Por enquanto Quem dá mais 35.000 Eu tenho Oferta 35.000 Reais E 500 35.000 Eu tenho 35.000 É Olha o pessoal Luiz de Alfenas Mandando um abraço Aí meu Um abraço Para o Luiz Luiz de Alfenas 35.000 Eu tenho Oferta Por enquanto Não mais 35.000 Oferta 35.000 Oferta E se não mais Estou pegando 36.500 36.500 Eu tenho 36.500 Eu tenho E se não mais Estou pegando foodicional Doriu Uma 36.500 Eu tenho Oferta Por enquanto E se não mais Estou pegando Luiz 37.000 37.000 Eu tenho Oferta Do Gibson 37.000 Eu tenho E se não mais Estou pegando Foodicional Doriu Uma 37.500 Agora 37.500 Eu tenho E se não mais Estou pegando Foodicional 38.000 Alô, Moços de Caldas 38 eu tenho E se não mais estou pegando o condicional do Liuma 38 mil reais eu tenho E 500, 38 e 500 eu tenho A oferta por enquanto 38 mil e 500 é de Mauá 38 e 500 eu tenho Não mais, 38 e 500 eu tenho E se não mais é condicional do Liuma 38 mil e 500 eu tenho A oferta por enquanto 38 e 500 eu tenho E se não mais é condicional Do Liuma e 38 mil e 500 reais E se não mais tempo da internet É condicional Do Liuma e 65 ao 73 12 propriedade da Sul América de Seguros Tá aí companhia de seguros Sul América vendendo Veículos sinistrados É, recuperado de roubo e furto Chassi remarcado Saldo de enchente Lembrando os senhores que os veículos Haverá um acréscimo de 300 reais As motos 200 reais Lote 65 Sibigui LXR 1616 Sinistro Pequena monta Chassi e motor Remarcados Tá remarcado o motor e chassi O incremento é de mil e mil Eu tenho 42 mil reais A oferta online 42 mil eu tenho E se não mais eu vou vender Do Liuma 42 mil reais eu tenho Aí 3 agora 43 43 Só tá ciente que o motor e o chassi São remarcados 44 online 44 eu tenho A oferta online por enquanto E se não mais E 5 45 mil reais A oferta auditório E se não mais eu vou vender Uma 45 mil reais eu tenho A oferta auditório E se não mais eu vou vender Do L2 E 45 mil É venda Note 112i Tá na tela Civic Sport CVT 1767 Saldo de enchente Partes elétricas e mecânicas Por conta e risco De quem comprar o incremento É de 500 em 500 Eu tenho a oferta online 44 mil e 500 Eu tenho A oferta online por enquanto Quem dá mais 44 e 5 45 mil reais eu tenho E 500 É submarino 46 eu tenho Dominga 46 eu tenho A oferta dominga 46 eu tenho E vou vender Do Liuma 46 eu tenho A oferta em 500 É direto de Jacareí Alô Jacapau 47 eu tenho 47 domingo E vou vender Do Liuma 47 eu tenho A oferta dominga E se ninguém mais Eu vou vender Do L2 E 500 47 e 500 Direto de Jacareí 47 e 500 Eu tenho E vou vender Do Liuma 47 e 500 Eu tenho A oferta de Jacareí E se não mais Eu vou vender Do L2 É venda Lote 49 É do Santander Tá aí Civic XL 16 a 7 Leilão Ah beleza O incremento É de mil E mil Eu tenho Oferta direto De extrema Minas Gerais 61 mil reais A oferta online Vai desfilar Vai desfilar Não 62 eu tenho A oferta online 62 mil eu tenho A oferta online 63 mil reais 63 mil reais A oferta online Quem dá mais 63 mil 63 mil reais A oferta online Por enquanto Quem dá mais 63 eu tenho A oferta online Por enquanto Não mais 63 mil reais A oferta online 63 eu tenho A oferta online Alô mesa 63 mil reais Eu tenho Vou vender E quatro 64 A oferta online 64 eu tenho A oferta online Por enquanto Quem dá mais 64 mil 65 eu tenho A oferta online Por enquanto Quem dá mais 65 mil 65 eu tenho A oferta A oferta online Por enquanto 65 eu tenho A oferta online Não mais 65 eu tenho A oferta online Mesa 65 mil reais Eu tenho A oferta online Pega a condicional 65 mil reais 65 mil vou vender 65 mil autorizada a venda ensinam mais eu vou vender do nenhuma 65 mil reais eu tenho a oferta online e se ninguém mais eu vou vender dole duas é vendo online e aí